Olá, meu nome é Moacir Lima, eu sou farmacêutico e sou responsável por desenvolvimento de produtos para a pele. Eu gostaria de falar com vocês a respeito deste produto, o Melano Age. Melano Age é um produto que nós desenvolvemos para os melasmas da pele, que são exatamente aquelas manchas que a gente adquire desde aquele sol que a gente vem tomando na infância e que com o passar do tempo, outros fatores vão intensificando essas manchas na pele. Ele também é responsável por tratamentos de rugas, linhas de expressão e também uma hidratação. Esse produto foi desenvolvido à base do Gluco S1. O Gluco S1 é fruto de um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo há 20 anos. É um produto que nós começamos a trabalhar com ele no tratamento de feridas, mas devido aos mecanismos de ação que são fundamentais para que o colágeno da sua pele renove e o mais importante, que ocorra a reorganização dessa fibra, ele faz com que esse produto seja extraordinário e que realmente vai transformar a sua pele. Nas manchas da pele, você pode atuar com o Melano Age, tanto na face como também nas axilas, virilhas e nas dobras, joelhos, cotovelos. Então é um produto que você pode trabalhar com essa finalidade. Manchas, rejuvenescimento e hidratação. Um outro dado importante é que esse produto passou por um teste da Anvisa através de um laboratório crevenciado e obteve mais de 90% de eficácia. Isso mesmo, mais de 90%. Então é um produto confiável, pesquisa e que você realmente vai gostar. Então clique Melano Age e adquira o seu. Obrigado. Então gente, hoje eu quero falar com vocês sobre esse Melano Age. Pessoal, olha só. Eu tenho 57 anos e é bem legal porque além de você ter sua pele transformada, maravilhosa, você tem essa equipe que a partir do instante que você adquire esse produto, que rejuvenesce, dá brilho, tira todo aquele craqueladinho, gente, hidrata a pele, sabe? É incrível. Todo mundo nota a diferença. Você passa a fazer parte de um grupo super legal, onde você tem uma equipe de vários profissionais da beleza à sua disposição. É o próprio doutor Moacir, o Leôncio, o doutor Vander, que é um cirurgião plástico maravilhoso. E esteticistas, dermatologistas, é muito bacana que você faz qualquer pergunta, daí a pouco vem a resposta e não é num dia, vem no outro. Mas você tem também as outras colegas que fazem parte do grupo também, cada uma dando a sua contribuição, né? Falando, te animando e mostrando o tanto que a pele dela mudou, melhorou. Gente, é tão bacana. Outro dia a gente passa por algumas interessantes também. Um dia desses eu coloquei uma foto minha, duas fotos, né? De cinco anos atrás e que hoje eu tenho 57. E aí a foto agora, né? De hoje, desses dias atrás aí. Aí alguém falou que era fake, que aquilo era fake porque não tinha condições. Gente, eu fiquei toda... Eu sou a fake. Eu fiquei toda animada, toda feliz. A ponto das pessoas olharam o resultado, né? Do... Né? Da... Assim... Quanto a minha pele melhorou, tá uma pele mais bonita, mais jovem. Estar mais jovem é tudo que a gente quer, né, gente? E aí a pessoa dizer que você, que aquelas fotos são fake. Aí mais tarde eu entrei no grupo e falei, gente, eu sou a fake. Mas olha, deixando as brincadeiras, né? Essas coisas são boas, alegra a gente. Mas os resultados são tão fenomenais realmente, que às vezes a gente meio que fica assim, sem... Sem saber se é verdade mesmo. Mas nós é que estamos tendo a nossa pele transformada, é que sabemos o tanto que nós estamos felizes com esse resultado. E eu chamo você, eu te convido a adquirir este MelanoAid e fazer parte desse grupo pra gente poder tomar mais conhecimento e conversar. Nós vamos conversar muito fazendo parte do grupo Melano, tá bom? Boa tarde, meu nome é Rúbia. Gostaria de estar aqui pra agradecer o doutor Moacir e o doutor Leôncio por termos nos proporcionados produtos tão bons pra nossa pele. Olha, minha pele era muito cansada, muito agredida do sol. Minhas marcas de expressão eram bem profundos. E olha que eu usei só um kit, minha pele melhorou muito. Tenho visto os vizinhos mesmo, percebeu a melhora da minha pele. E até me pergunto o que eu tenho usado. Usei esses produtos aqui, principalmente esse produto aqui, ó. MelanoAid. Ele é ótimo pra pele. O filtro solar, então, até refresca quando a gente passa na pele da gente. Estou maravilhada com esses produtos. Só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada, gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Catarina. Eu estou passando por aqui mais uma vez pra falar de um produto revolucionário, né? Que transformou a minha pele, a minha vida, a minha autoestima. Eu quero falar dos produtos da Melano. Principalmente o MelanoAge. Ele contém o gluco S1, que é um verdadeiro milagre em nossa pele. Antes, gente, a minha pele era muito cansada, muito ressecada, sem brilho. Hoje, eu posso falar pra vocês a mudança que teve em minha vida usando esses produtos. Muitas pessoas falam, né? Quando eu posto fotos, que eu estou de maquiagem. Eu não uso maquiagem. Eu nem tenho maquiagem, pra falar a verdade. Uso protetor solar, né? Então, eu quero fazer uma demonstração pra vocês aqui. Vou dar uma limpada em minha pele, pra vocês verem que agora eu estou fazendo esse vídeo pra vocês com zero maquiagem. Ó. Não estou usando maquiagem. A minha pele transformou. O meu colo era muito avermelhado, muito queimado de sol. Hoje, vocês podem ver, ó. Como clareou, hidratou. Gente, esse produto é sensacional. Pra mim, a partir de hoje, somente o MelanoAge. Na minha casa, na minha vida. Aliás, produtos da Melano. É sensacional. Doutores, parabéns por essa descoberta que transformou a minha vida e já transformou a vida de muitas pessoas. E vai continuar transformando. Que eu vou comprar mais. Usei apenas um kit. Minha pele já está assim. Manchas. Todas foram embora. Graças a Deus. Muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus e a todos os invençores desses produtos maravilhosos. Um abraço a todos. Agradeço southeast. Ôite. Agradeço primeiramente a Deus. Ou o que o dia da sua vida. Ou o dia da sua vida. Uma coisa que vem e a gente as negras. Ou o dia da sua vida. Ou o dia do dia da sua vida. Obrigado.